Olá, muito boa tarde! Na edição deste sábado no TVA Esportes você vai conferir Jovem Talento do Judô Gaúcho é Destaque Nacional Uma entrevista com Adriano Tigre, uma fera, um haitai, mas hoje ele vai falar de um título em um esporte diferente, que é o Mass Wrestling Tem ainda futebol americano, rugby, tênis, automobilismo, ciclismo e agenda esportiva A TVA Esportes está começando Muito bem, a gente começa o programa de hoje falando de judô Vitor Fagundes tem 17 anos e conquistou o Pan-Americano no Peru e começa a conquistar seu espaço na seleção brasileira A repórter Simone Feltz conversou com o atleta no intervalo dos treinos no Grêmio Náutico União O sorriso é discreto, mas os olhos brilhantes do guri marcam o tamanho do feito O Vitor tem só 17 anos e é considerado uma das promessas do judô do país A conquista na estreia internacional foi dupla Saiu com a medalha de ouro na categoria sub-18, 90 quilos E com o bronze na sub-21, 100 quilos No Pan-Americano de Lima, no Peru, agora em abril As vitórias só aumentaram a vontade por mais títulos Eu cheguei uma quarta, meio dia e eu já vim treinar já de noite, de tarde Porque, nossa, me deu mais vontade de vir treinar para conseguir mais medalhas, mais fora do país E olha que dá para dizer que o judô chegou meio sem querer Antes de virar meta de vida para o Vitor, que é de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre Eu tinha depressão e a minha psicóloga mandou eu procurar algum esporte A única coisa que tinha perto ali da minha casa era o judô Eu fui lá perguntar um dia quanto que estava para fazer E estava até que baratinho, estava acho que 20 e poucos reais Que era um lugarzinho pequeno ali, comecei a fazer Aí, depois daquilo ali eu não parei mais Há quatro anos ele é atleta do Grêmio Náutico União de Porto Alegre E a meta agora é chegar ao Mundial, nas duas categorias Para isso, o trabalho é com o corpo e com a mente Ele trabalha minha mente, minha cabeça, assim, para ficar forte, nunca desfocar Eu aprendi muito já com a derrota Para conseguir chegar onde eu estou chegando hoje em dia O que o judô hoje representa na tua vida? Tudo, tudo Eu não sei dizer Tudo, tudo Eu não largo o judô nunca mais agora Faz parte da minha vida e vai ficar para sempre E nós seguimos com artes marciais agora De Mass Wrestling Que é uma modalidade pouco conhecida por aqui Mas que deu um título internacional para o Brasil Assunto que a gente abordou esta semana com Adriano Tigre Um campeão e referência nacional no mundo das lutas Que esteve aqui no estúdio Acompanhe Bom dia, Adriano Obrigado pela tua gentileza com a gente aqui no TV Esportes E antes da gente falar um pouco justamente da tua participação Deste evento que aconteceu, dessa competição que aconteceu em São Paulo Eu quero que tu explique melhor para a gente O que é essa competição, essa modalidade Mass Wrestling para a gente Bom dia, satisfação em estar aqui na TV Esportes Então, ela é uma modalidade russa Onde envolve dois atletas Um tablado e dois atletas E um bastão de madeira Onde um atleta pega um pouquinho mais aberto na posição pronada e na outra supinada E aí vai ter o mediador ali, o juiz Ele vai conduzir o bastão até o centro desse tablado E aí ele vai dar o ok Ele fica ali até ajustando a chegar ao centro Onde vai ser dado o start ali da competição Isso, do tablado ali E aí quando ele solta, aí vai o fight Aí tem muita atração, usa bastante as pernas ali Bastante as costas E para nós é um esporte É um esporte que está chegando há pouco tempo Bem moderno para nós no Brasil Mas é um esporte que já existe Surgiu lá no século XVIII Na Rússia Então é uma modalidade Apaixonante, pessoal Porque é uma modalidade de força E ela tem as regras da competição e de luta E eu sou um cara que fui convidado Lançaram esse desafio Treinei firme, treinei duro Pois é, como é que foi o convite para participar deste evento que aconteceu em São Paulo? É o evento Arnold O Arnold Classic Isso, o Arnold Classic Fala um pouquinho mais sobre como é que aconteceu esse evento O que foi esse evento Como é que você participaste deste evento Como é que foi o convite para participar? Então, algumas pessoas aqui em Porto Alegre Começaram a praticar essa modalidade Essa modalidade chega para nós através de Caxias do Sul Onde lá em Caxias do Sul O responsável por essa modalidade É o Vilmar Oliveira Que ele já está há bastante tempo nesse cenário Dessas modalidades de força Que é o Power Bíceps e o Power Lift Então, recebi esse desafio O pessoal me convidou na academia Viu eu treinando lá Fazendo meu treino de costas E aí acabaram me convidando Perguntaram o meu peso e tal Daí fiz um testezinho e tal com esse pessoal E eles falaram Cara, tu é um cara que tem grandes chances Tu é um camarada que é bem forte de costas, de tronco Então, a gente vai te lançar esse desafio O que tu acha? Tem três meses para treinar para essa competição E, poxa, foi uma grande honra Ainda mais participar de uma competição Desse grande porte Que é a nível internacional América Latina Que é o Arnold Classic O evento que todo mundo conhece E toda pessoa do meio da área do esporte O sonho é um dia E nem que seja só para participar do evento Enfim, para conhecer Para estar nessa feira Então, aceitei já Topei de cara esse desafio Treinei três meses incansavelmente O treino é bem específico A gente treina bastante grande dorso Bastante região lombar, pernas E chegando lá, deu tudo certo Sem dúvida Então, para nós aqui em Porto Alegrenses É uma modalidade moderna Quase ninguém conhece ainda Mas agora, a partir dessa competição Nós vamos começar a treinar mais pessoas Para estar levando Tem a previsão agora Para o campeonato mundial na Sérvia Em agosto Então, provavelmente Eu estarei indo Compondo essa delegação E de outros eventos aí também A gente vai tentar participar E tentar levar mais atletas Também aqui da Porto Alegre Pois é E para realizar justamente a ida É necessário apadores também É questão de mudanças de treinos No caso, você é originário do Muay Thai Também tem mudanças no teu treinamento Na tua rotina É, o que acontece? Já é um grande diferencial Para quem vem do Muay Thai Ou vem de uma outra modalidade de luta Pelo fato da resistência Da resistência que a gente tem Que é um grande diferencial Para quem pratica modalidade de luta Então é só direcionar Mais para o trabalho de força Que daí esse trabalho vai ser executado Dentro de uma academia Onde a gente vai estar fazendo Bastante trabalhos específicos Para o grande dorsal ali Pernas e abdominais Muito bem E para esses eventos Tu vai por conta própria Ou vai por através de apoiadores De que maneira que tu Participará do evento lá na Sérvia? Então Provavelmente a gente vai ter que buscar Dos nossos próprios recursos aí Eu como já estou há bastante tempo no mercado Eu tenho os meus apoiadores Então Provavelmente eles vão estar Vão estar juntos nessa Nessa próxima batalha Então Esse reencontro Com uma outra modalidade Depois de muitos anos De treino E Dedicação A esse esporte de luta Que é o Muay Thai Que é uma modalidade tailandesa Então Hoje Estou me reencontrando Numa nova modalidade Aos 41 anos Maravilha Sempre importante a gente buscar Inovações Adriano Tigre Campeão aí Do Mas Wrestling Trazendo esse esporte aqui Para o Brasil Difundindo aqui no Rio do Sul Em Porto Alegre Agradecer a tua gentileza Com a gente aqui Ter subido o morro E conversar um pouquinho justamente Com essa modalidade nova Tá bom? Gostaria de deixar os meus agradecimentos A TVE Aos meus apoiadores Ao pessoal da Academia Top One lá O Eduardo Que está sempre junto Está sempre Nos apoiando aí A loja de suplementos Iso One Deixar um abraço Para a Lu Que foi muito importante Nessa minha preparação física A nutricionista Também A ideia O pessoal do Trio Arts O pessoal lá de Bento Gonçalves Lá da Da Vila Galdéria O Jack Que é um dos apoiadores Aí também Muito bem E Muito obrigado Show de bola Obrigado Obrigado Adriano Sucesso Está bom A gente vai continuar Apoiando aí também E acompanhando Valeu Obrigadão E não deu para o tenista gaúcho Rafael Matos Na final do torneio ATP 250 De Munique Na Alemanha Apesar da boa exibição Rafael Matos E seu companheiro O espanhol Davi Vega Hernandes Foram superados De virada Pela dupla alemã Formada por Kevin Kravitz E Andreas Mies Os jogadores da casa E bicampeões De Roland Garros Venceram por Dois sets a um Parciais de 4-6 6-4 E 10-7 No tie-break Do set decisivo Mesmo tendo falhado O quarto título No circuito ATP Com o vice-campeonato Em Munique O tenista gaúcho Alcança sua melhor Classificação de sempre No ranking mundial De duplas Na lista atualizada Nesta segunda-feira Ele ganhou Quatro posições E agora Aparece no lugar 54 E como o circuito De tênis Não para Rafael Matos Disputa esta semana Um torneio Challenger Na França Em piso de Saibro Mais uma vez Ao lado De Vega Hernandes Estou bem feliz Com essa minha Última semana No ATP 250 De Munique Acabei chegando Na final Com o Davi Vega Foi uma semana Bem legal O torneio Era bem grande A estrutura Uma atmosfera Bem legal Bastante gente Indo todos os dias Ver os jogos Então Dá uma motivação Extra para jogar Acabou escapando Ali nos detalhes Jogo bem duro Apertado A gente estava Melhor no início Ganhamos o primeiro 7-6-4 E tivemos 1-0 15-40 Para quebrar eles No segundo Eles Deram volta Neste game E acabaram Ganhando 3 Noeds seguidos Foi chave Nesse segundo E nos momentos Importantes Eles jogaram melhor E acabaram Ganhando Esses Noeds E o Super Mas Independente Feliz igual Com a semana Todos os jogos A gente conseguiu Jogar um Nível bem bom Então É seguindo Esse caminho Agora Esse último mês Joguei com O Davi E agora A gente vai jogar Os próximos torneios Juntos também Acabou encaixando Nossa dupla Primeira vez Que a gente tinha jogado Junto Foi há um mês Atrás Então Bem Estamos Sentindo bem E vamos Continuar junto Por enquanto Essa semana A gente joga já O Challenger De Xem Provence 100 Aqui Perto de Marsella Semana que vem Um 125 Em Bordeaux Depois Um 250 Em Lyon E Roland Garros Então aproveitar Para treinar Bastante E jogar solto Mesmo Nesses próximos Dois torneios Para ter como Objetivo maior Chegar bem Para o ATP De Lyon E para Roland Garros No automobilismo Pilotos gaúchos Conseguem bons resultados Na terceira etapa Do GT Sprint Race Corridas foram disputadas No autódromo De Interlagos Em São Paulo Na classe AM O jovem Giovanni Girotto Teve um bom domingo Foi segundo Na primeira corrida E venceu a segunda Na classificação geral Das provas Terminou no décimo Terceiro e décimo Lugares respectivamente Girotto lidera Sua categoria Com 140 pontos Já Arthur Gama Foi sétimo E quinto Nas disputas do dia O piloto gaúcho Subiu ao pódio Na sua classe A prom Na segunda corrida Perdendo apenas Para o paulista Antônio Junqueira Vencedor geral Das provas No campeonato É terceiro Com os mesmos 106 pontos Do segundo E na classe Pro Cesar Ramos Depois de ter garantido A pole position Para sua equipe Nos treinos oficiais Participou apenas Da prova final Com um bom ritmo Foi quarto Na geral E terceiro Na classe Ramos É nono No campeonato Com 41 pontos Em Erechim A oitava edição Do Rali Bike Celebrou os 104 anos Da cidade E as três décadas Da URI Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai Emissões Confira na reportagem Da TV Bom Dia É uma parceira Da TVE No Norte do Estado Mais de 400 competidores Acordaram cedo Para participar Da oitava edição Do Rali Bike Passeio ciclístico Que celebrou Os 104 anos De Erechim E os 30 anos Da URI Os primeiros Raios de sol Do dia Animaram Os competidores Que partiram Da Vila Olímpica Da URI Pouco depois Da 7 e meia Da manhã O Matheus Que trabalha Como publicitário Em Erechim Há dois anos Começou a participar Das competições De ciclismo E se apaixonou Pelo esporte Para mim Virou um vício Assim Extremo Todo final de semana Dia de semana A gente pedala Se prepara Ajeita a bike Isso é sensacional Esse ciclista Que já há 6 anos Anda profissionalmente Veio de Campinas São Paulo Para participar Do evento A convite De um familiar Dejei 18 horas De ônibus Para vir aqui Para participar Do evento Hoje Nessa edição Os competidores Puderam escolher A sua participação Em 3 trajetos Diferentes O Pro De 104 km O Esporte De 63 km E o Light De 30 km Então Já faz 8 anos Que a gente tem O evento Calibike A 8ª edição O trajeto Ele começa A partir do aniversário Da cidade Ou seja A gente elabora Um trajeto gigante De 104 km E esse trajeto É para quem Já tem uma experiência No pedal E aí Para contemplar Os iniciantes Ou os que estão Numa transição Para um pedal maior A gente tem O quilômetro de 64 E a de 30 Nos primeiros quilômetros Da prova Os ciclistas Ficaram juntos Cruzando assim As avenidas Maurício Cardoso E 7 de setembro A chegada Ocorreu no fim Da tarde Novamente Na Vila Olímpica Da Uri Intervalo Já voltamos Com o TVA Esportes Fica com a gente Muito bem Estamos de volta Com o TVA Esportes E a gente fala agora De basquetebol No final de semana Em que se definem Os semifinalistas Do NBB As equipes Já eliminadas Começam a projetar As possibilidades Para a próxima temporada O treinador Do Caxias do Sul Basquete Rodrigo Barbosa Fala sobre a campanha Da sua equipe O Caxias do Sul Basquete Encerrou mais uma Participação No NBB Foi sua quinta Temporada Disputando A principal competição Do país A competição Foi para nós Em dois momentos Um primeiro turno Muito bom Onde conseguimos A classificação Para o Super 8 Ficamos entre as Oito melhores Do Brasil Depois do segundo turno Função de lesões Covid Foi um segundo turno Muito difícil Tivemos que nos adaptar A muitas situações E uma superação Imensa Para que a gente Pudesse chegar Aos playoffs Infelizmente Chegamos aos playoffs Já muito desgastados Não conseguimos passar Pela grande equipe Da Unifacisa Mas entendo Que foi Muito positivo Tudo o que aconteceu A mudança Para o ginásio do SESI A participação Do público Então acho que o basquete Caxias tem tudo Para continuar crescendo Nas próximas temporadas Liga Nacional de Futsal Liga Nacional de Futsal Daqui a pouco Três da tarde O Atlântico recebe O líder Joinville Pela sexta rodada Da competição No jogo anterior O galo De Erechim Levou 4 a 1 Do Campo Mourão No Paraná E caiu para Décimo terceiro lugar Com sete pontos Com dez A ACBF Volta às quadras Na próxima terça-feira Dia dez Para pegar o vice-lanterna Tubarão Em Santa Catarina Terceira colocada A Associação Carlos Barbosa De Futsal Aplicou 6 a 1 Domingo passado Sobre o time De Umuarama Equipe paranaense Que é a próxima adversária Da Açoeva Na próxima sexta Dia treze No ginásio Amário Vieira da Costa Em Umuarama Na última quarta A Febre Amarela Venceu O Marreco Em Venâncio Aires E chegou A oitava posição Com nove pontos Pela sétima rodada Do Brasileirão Série A O Inter Enfrenta neste domingo O vice-lanterna Juventude A partir das sete Da noite No Alfredo Jacone As duas equipes Empataram Na última rodada Da competição O placar Em branco Contra o Havaí No último domingo Marcou a estreia Do técnico Mano Menezes No Beira Rio E fez o time Despencar Da zona de classificação Para oitavo lugar Com sete pontos Já os cachenses Ficaram no um a um Com o Botafogo No Rio de Janeiro E seguem na penúltima Colocação Com dois pontos Antes Pela Série B Tem Grêmio E Cruzeiro Às quatro da tarde Em Belo Horizonte O tricolor Derrotou o lanterna CRB De Alagoas Por dois a zero Sábado passado Na Arena E chegou A liderança Do certame Com dez pontos Mesmo a pontuação Dos mineiros Brasileirão Série C Depois de empatar Com o Brasil De Pelotas Em um a um No último domingo Em Porto Alegre O São José Volta a campo Neste sábado Três da tarde Para encarar O ferroviário No Ceará Às sete da noite O Chavante Enfrenta o Clube do Remo No Bento Freitas E só deixa A zona de rebaixamento Se vencer Décimo segundo colocado O Zequinha Tem os mesmos Cinco pontos Do Ipiranga Que no domingo Recebe o também Cearense Floresta Às onze da manhã A representação De Erechim Também ficou No um a um Sábado passado Contra o Paysandu Em Belém do Pará E caiu Para o décimo Quarto lugar E as equipes Gaúchas Que disputam O campeonato Brasileiro Da série D Tem compromisso Logo mais Três da tarde Terceiro colocado Com seis pontos O Aimoré Recebe o líder Cascavel Que assumiu a ponta Do grupo oito Domingo passado Ao vencer O São Luís No Paraná Em quinto Com quatro pontos Alve Rubro De Juí Tem clássico Gaúcho Em casa Contra o Caxias O time Grenat Goleou o Aimoré Por quatro a dois Na rodada anterior E agora É vice-líder Com seis pontos E tem mais bola Rolando no TVA Esportes O time sub-17 Das gurias coloradas Venceram o Santos No domingo E conquistaram o título Do primeiro brasileirão Feminino Da categoria O Inter Garantiu A conquista Com a vitória De dois a um Sobre as paulistas No estádio do Sesc Em Porto Alegre A equipe Teve o melhor ataque E a melhor defesa Da competição O Colorado Entrou em campo Com a vantagem De ter vencido o jogo Fora de casa Por um a zero Podendo até empatar A capitã Berchon Marcou os dois gols Do título Ambos de pênalti Precisando vencer O Santos Pressionou no início Mas acabou surpreendido Aos dez minutos Num contra-ataque Dani invadiu a área E foi derrubada Pênalti cobrado Por Berchon Abrindo o placar O Santos Empatou no final Do primeiro tempo Com a atacante Isa Viana Sem chances Para a goleira Bianca O gol que garantiu O título Veio após pênalti Em Priscila No início Da etapa final Mais uma vez Berchon Cobrou com perfeição O Inter Controlou a partida Teve chances De ampliar Mas a vitória Por dois a um Garantiu a festa As coloradas São as primeiras Campeãs Do Brasileirão Sub-17 Pelo Campeonato Brasileiro De Futebol Feminino O Internacional Venceu o líder Palmeiras Fora de casa E colou No topo Da tabela O Grêmio Golhou O Crespon Por 5 a 1 E melhorou Na classificação Pela oitava rodada Do Brasileirão Feminino A 1 O Tricolor Não tomou conhecimento Do time Do Distrito Federal E venceu Pelo placar De 5 a 1 Com o resultado O clube está agora Na sexta colocação Os gols Foram marcados Por Jéssica Soares Luane Duas vezes E Cássia Que também Marcou dois Os próximos dias Serão de muito trabalho Já que a próxima partida Será apenas no dia 15 Contra a Ferroviária As gurias coloradas Conquistaram Uma importante vitória No sábado Jogando no estádio Do Canindé O Inter Bateu Palmeiras Líder do Nacional Pelo placar De 1 a 0 Aos 7 minutos Milene Fernandes Pressionou a saída De jogo Do Palmeiras Desarmou a volante Samia E percebeu Júli adiantada A artilheira Emendou um lindo Chute de perna direita Que encobriu A goleira Com o resultado O clube chega Aos 19 pontos Na tabela Igualando as paulistas O retorno Alve Rubro A campo Está previsto Para o próximo dia 15 Diante do Cruzeiro No Sesc Protásio Alves Bola Oval Com duas gaúchas No time A seleção feminina De Rugby Sevens Sub-18 Fatura ouro Inédito Na Argentina Na primeira participação Da modalidade Juvenil Brasileira Nos Jogos Sul-americanos Da Juventude Domingo passado Na cidade argentina De Rosário As Iarinhas Conquistaram o título Na final O Brasil Venceu de virada A seleção da casa Por 21 a 10 O Rugby Gaúcho Foi representado Por Ketlin Cristina Cardoso Da Luz E Lavinia Vitória Demare Jardim Atletas do clube Vencer Rugby De Pelotas A campanha das meninas Foi de 235 pontos Anotados E apenas 22 Sofridos Em 6 partidas Na fase de grupos A seleção brasileira Aplicou 40 a 0 Na Colômbia 42 a 0 No Chile E 26 a 12 Na Argentina Nas quartas 26 a 12 Em cima da Argentina E na semifinal 53 a 0 No Paraguai Promovidos pela Organização Desportiva Sul-Americana A Odersur Os jogos reuniram Mais de 230 Atletas brasileiros Sub-18 Em 26 Modalidades Olímpicas E um confronto gaúcho Marca a reabertura Do Campeonato Brasileiro De Rugby 15 Após mais de Dois anos De pandemia O Farrapos De Bento Gonçalves Derrotou o Charrua De Porto Alegre Por 40 a 7 No último sábado Em Porto Alegre O jogo Que valeu Pela primeira rodada Da competição Retoma as atividades Suspensas Há quase 30 meses Por conta da pandemia Promovido Pela Confederação Brasileira de Rugby O Super 12 Reúne equipes Das regiões Sul e Sudeste O último campeão Foi o São José De São Paulo Em dezembro de 2019 Deca campeão gaúcho Daquele ano O Farrapos Acabou eliminado Nas semifinais Da competição nacional Em seis confrontos Com o Charrua Pelo Campeonato Brasileiro Essa foi a sexta vitória Do Alve Verde Serrano Que segue invicto Diante de equipes Conterrâneas Na competição O Farrapos Lidera o grupo Da região sul Do Super 12 Com cinco pontos Ao lado do Curitiba Que derrotou em casa O pé vermelho Por 39 a 7 Também no sábado Os dois vencedores Têm duelo marcado Para o dia 14 de maio Na capital paranaense Campeonato gaúcho De futebol americano O Santa Maria Soldiers É o segundo finalista Da décima edição Do evento Na decisão Vai enfrentar O Porto Alegre Pumpkins Classificado Na semana anterior Na última rodada Da fase regular Do grupo B O Santa Maria Soldiers Confirmou todo O seu favoritismo Ao bater O Santa Cruz Chacais Por 21 a 0 Um jogo disputado No estádio Presidente Vargas Por conta Das várias lesões Ocorridas Durante a partida E como o resultado Estava praticamente definido As equipes Decidiram terminar Mais cedo O último quarto O time Santa Mariense É o atual campeão E chega A quinta final Consecutiva Na etapa classificatória Ganhou todas As três partidas Enquanto os Chacais Tiveram apenas Um triunfo No outro jogo Do domingo O Bulldogs Futebol americano Venceu em casa O Lanterninha Erechim Coroados Por 8 a 0 E terminou No segundo lugar Da chave B Já o time Do norte Do estado Concluiu A sua participação Sem um único ponto A data da final Do gauchão Da bola oval Ainda não foi Confirmada oficialmente Mas uma data Possível É o dia 15 de maio Em Santa Maria Em função Da melhor campanha Dos solders Durante a fase Regular da competição E esta edição Do TVA Esportes Está chegando Ao seu final Nós voltamos No próximo sábado E também Durante a semana A partir do meio dia Até lá Tchau, tchau Tchau, tchau